Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartão de crédito Amazon. É, meus amigos, Amazon também no Brasil vai lançar os seus cartões de crédito Mastercard. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Não sei se vocês já viram no nosso vlog, nós postamos para vocês de primeira mão lá as notas referentes ao cartão do Amazon, né, aqui do Brasil, né, Amazon Prime, né. Fora do Brasil, eles já trabalham com cartão top demais de metal ainda por cima da Amazon Prime, né, emitido aí pelos, lá nos Estados Unidos, né. E aqui no Brasil, chegando aí um cartão, no caso internacional, mas é um cartão simples, tá, emitido pela bandeira Mastercard, tudo leva a crer que o Bradesco será o emissor do cartão, né, o emissor do cartão, no entanto vocês sabem que esse tipo de cartão, o Itaú gosta de trabalhar com eles, né, o Bradesco gosta também e o Banco do Brasil também adora esse tipo de cartão, né. Mas a gente vê aí muito voltado ao Bradesco e o Itaú esse cartão, tá. Uma olhadinha que nós postamos no vlog referente ao novo cartão da Amazon Prime, veja. Novo cartão Amazon planeja cartão de crédito no Brasil com até 3% de cashback e anuidade grátis. Que febre, né, hoje no dia 27 de julho, a galera toda eufórica aí querendo o cartão da Amazon, tentando pedir e tal. Para alguns aparece a imagem que eu vou mostrar para vocês, para você dar continuidade de solicitar o cartão. Para outros não aparece nada. Então fica atento que para você pode aparecer também a solicitação desse cartão, tá. Uma das principais varejistas deve lançar em breve um cartão de crédito com sua marca no Brasil. Uma página de cadastro apareceu nesta quarta-feira, 26, no site da Amazon. O produto teria anuidade grátis, cashback entre 1% e 3%, parcelamento em até 15 vezes, sem juros na bandeira Mastercard. Na minha página, né, no caso na minha, apareceu dessa forma. Seja o primeiro a escrever uma avaliação. Então aparece, eu circulei para vocês aí, ó, está lá o meu nome lá em cima. E aí aparece essa imagem, o cartão branco e o cartão cinza, né. E em breve você poderá solicitar esse produto, tá. Alguns atendentes, membros ligaram, né, para falar com os atendentes. Os atendentes falaram que era fake news, que não tem nenhum cartão da Amazon e tal. Porque com certeza a Amazon soltou essa informação e nenhum funcionário sabe o que eles estão fazendo. Mas a página é oficial da Amazon.com.br, tá. Em breve você poderá solicitar esse produto. Confira os benefícios. Eles alegam que o cartão não terá anuidade. Anuidade grátis, cartão de crédito sem taxa de anuidade. Até 3% de volta, né. Ganhe 3% de volta em pontos na Amazon.com.br. Em todas as compras. 2% de volta de cashback em restaurantes e farmácias. Além de entretenimento, viagens e compras internacionais. 1% de volta nos demais estabelecimentos, como posto de gasolina e outros. Parcelamento estendido em até 15 vezes sem juros. E logo abaixo mostra aí tudo que eu falei para vocês com os desenhos do cartão. Anuidade grátis, cashback 3%, cashback de 2% em farmácias. Cashback de 1% nos demais estabelecimentos. Parcelamento tem 15 vezes. Por isso tem essas informações no site do amazon.com.br. É um cartão que você vê que é internacional. Pela bandeira Mastercard. Não tendo idade. Top demais. 3% de cashback, né, que vocês estão vendo aí. De volta se você comprar na Amazon. Então, ou seja, 3% usando o cashback que vai cair na sua conta comprando na amazon.com.br. Em alguns marketplaces, né, alguns players, você pode ganhar 15, 20, 30% de cashback de volta dependendo do produto de outras plataformas. Então, nesse caso aqui, seria 3% se você comprasse na amazon.com.br. Eu não vejo tanta vantagem nisso. Ganhe 2% de volta em restaurantes e farmácias. Aqui sim é interessante. Porque se você comprar em restaurantes e farmácias, você ganha 2% daquilo que você comprou. Então, é interessantíssimo. E 1% de volta nos demais estabelecimentos. 1% em tudo que você comprar, supermercado, açougue, padaria, é interessante. Porque hoje no Brasil, um cartão que dá 1%, por exemplo, o XP, o One, XP One, tem que ser gastos a partir de 3 mil para ganhar 1%. No XP normal, ok, por enquanto 1%. O Mastercard Black do Nubank, 1%. O BTG, o modalmais, também. O Banco Inter é 1% no Black. O C6 Bank também, cashback ou pontos. E os demais aí, como o Banco BRB, que também tem um cartão que chega até 1% a partir de 5 mil de gastos. Neste caso, qualquer valor, qualquer compra, ganha 1%. Então, acaba sendo melhor esse cartão em cashback para os clientes que gostam de ganhar cashback. No caso, o Amazon Prime do Brasil. 2% em farmácia e restaurante é top também. Porque acaba sendo usado por muitos brasileiros em restaurantes na hora do almoço. Farmácias, quando tem remédio para comprar, alguma coisa assim, também ganharia 2%. Top demais. No site em si, não tem mais informações a não ser essa que eu acabei de passar para vocês. O produto, você poderá solicitar em breve. E seja o primeiro a dar uma informação aqui. Ele fala, seja o primeiro a fazer avaliação. Quando eu clico para poder avançar aqui, ele não deixa eu continuar. Eu peço o código, eu vou lá no e-mail, eu coloco esse código que chegou para mim. Aí aparece para mim o seguinte. Desculpe, você ainda não atende os requisitos mínimos de qualificação para se inscrever a uma avaliação na Amazon. Para obter mais informações, consulte diretriz da comunidade. Então, é isso que ele faz quando eu clico nessa opção do cartão. Só para que você fique sabendo o que acontece. Bem, não tem outras informações a mais referentes ao que eu acabei de explicar para vocês do cartão. Agora, por ele não ter anuidade e ele trazer esses benefícios de cashback, acaba sendo interessante. Mas, de novo, eu falo para vocês. Se você já tem um cartão bom, não peça esse cartão. Porque, às vezes, o cartão que você já tem, ele vai te dar mais benefícios que esse cartão com cashback. 3% no site, 2% em farmácias e restaurantes e 1% nos demais. Então, eu faço academia, eu queria fazer o uso do cartão na academia para me ganhar cashback. É 1%. Se o seu cartão pontua 2.2, 3, é melhor que o cashback. Então, focar aí naquilo que é bom para você. Cartões de crédito, esse é um de muitos que virão pela frente. É mais um cartão de crédito. E se for pelo Bradesco, top demais. Porque é um grande banco. Se for Itaú, maravilha também. Se for esses dois bancos, top demais também. Mas a ideia do vídeo aqui é trazer para vocês essa informação que o cartão está chegando. E vocês poderem ter, lógico, lá na frente, assim que vocês forem aprovados, a solicitar o cartão da Amazon.com.br aqui pelo Brasil. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.